Você sabe qual é a origem do Júlio das Pretas e a importância do dia 25 de julho? Durante esse mês, Alma Preta Jornalismo produzirá uma série de conteúdos para celebrar a importância das mulheres negras, que apesar de silenciadas, destacam-se em diversos setores da sociedade. No vídeo de hoje falarei especialmente de mulheres negras que são as maiorais no campo da ciência. Então continue aqui no vídeo que responderei as perguntas iniciais e indicarei algumas cientistas negras para ficarmos de olho. Eu sou Giovanni Ramos com mais uma Dica Cultural de Domingos. Por que Júlio das Pretas e não Agosto, Setembro, enfim? A data teve origem no ano de 1992, quando mulheres negras de mais de 70 países reuniram-se na República Dominicana para a realização do primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e do Caribe. O encontro em Santo Domingos, capital do país, não só deu origem à rede de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, mas também estimulou discussões de temas relativos à condição dessas mulheres amefricanas. Denúncias de racismo e sexismo contra mulheres negras e conversas sobre a participação de mulheres na política, representação midiática e o enfrentamento da LGBTfobia e todas as opressões se intensificaram. No Brasil, a data foi reconhecida e decretada nacionalmente pela então presidenta Dilma Rousseff, como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Mas por que Tereza de Benguela, Giovanni? Porque Tereza é um símbolo nacional de resistência contra o racismo e o patriarcado. O que se sabe é que Tereza foi uma mulher escravizada que liderou o quilombo do Quariterê, responsável por abrigar negros e indígenas por duas décadas. Motivo suficiente, né? Mas agora vamos falar das cientistas amefricanas. Um relator da Unesco revelou que apenas 17 mulheres receberam prêmio Nobel em Física, Química ou Medicina desde Marie Curie em 1903, em comparação a 572 homens. Um outro dato escancara ainda mais essa diferença. Apenas 28% dos pesquisadores de todo o mundo são mulheres negras. O documento aponta que uma das causas é o impedimento de meninas se desenvolverem por conta da discriminação e expectativas sociais que influenciam a qualidade da educação que elas recebem e os assuntos que elas estudam. O papai trabalhou muito para pagar o meu colégio. Eu me orgulho muito disso. Ele morreu e nem isso ele pôde. Pô, que pena. Olha que bacana. Que pena, hein? Ele quer saber, gente, como que é ser preto na periferia. Eu não quero saber. Eu quero ter aula de microeconomia. Mesmo sendo um número abaixo do aceitável, as cientistas negras dentro dessa porcentagem estão distribuídas por diversos setores da ciência e dão um nome na área. Vamos conhecer alguma delas? Começando pela peruana Yanin Alvina Reyes Bermúdez. Ela figurou na lista de vencedoras do concurso 25 Mulheres na Ciência Latino-Americana 2022 pela 3M, com a sua liderança no desenvolvimento de uma equipe de oxigenoterapia de alto fluxo. Ela reuniu especialistas que pudessem fazer um protótipo de um equipamento de ventilação não invasivo e pediu ajuda ao exército peruano para obter materiais necessários. Esse ato impediu que centenas de pacientes com covid-19 chegassem em unidades de terapia intensiva e salvaram vidas durante a primeira e segunda onda da pandemia no Peru. Mas aqui vai um plot twist. Ela não é uma profissional da saúde. Yanin estudou marketing e se tornou influente por entender a importância da pesquisa para projetar produtos. Antes de chefiar a equipe de oxigenoterapia, a cientista passou por cursos no assunto em Harvard e Stanford. Hoje, Yanin trabalha na Universidade Nacional de Engenharia no Peru. E com o apoio do reitor Alfonso Lopes Chalnava, desenvolve um kit de emergência alimentar para ser usado diante de uma pandemia ou em qualquer desastre natural. Em Granada, país caribenho, temos Kathleen Korda, uma pesquisadora, autora e professora respeitada na área da patologia médica. Ela foi a primeira mulher graduada no programa médico da Universidade das Indias Ocidentais para se tornar professora de patologia. Tá bom? Seus estudos foram importantes para o avanço da compreensão e tratamento de doenças cardiovasculares, câncer de próstata e tumores. A pesquisadora é considerada uma profissional de excelência em seu campo. Principalmente na Jamaica e o Caribe. Kathleen tem no currículo uma porção de prêmios científicos e mais de 60 publicações em seu nome. Ela é membro fundadora da Sociedade Cardíaca do Caribe e da Associação Jamaicana de Patologistas Clínicos. Próxima parada, Kênia. É lá onde nasceu e passa parte do tempo Juliana Roth, profissional de tecnologia da informação. Conhecida como defensora da liberdade de informação, Juliana colocou o Kênia no mapa como um dos pioneiros em tecnologia na África. Ela criou um crowdsourcing, isto é, um espaço no qual pessoas se reúnem para unir os seus conhecimentos e pensarem em uma solução para problemas específicos, chamado o Shahid. Junto dos seus colaboradores, Juliana reuniu informações de diversas plataformas como SMS, e-mail, internet e criou um mapa de dados para visualizar o que estava acontecendo pelo mundo. A plataforma também permite a denúncia de crises locais e o monitoramento de incidentes de violência. E não para por aí. Em 2019, ela ganhou o Prêmio África pelo seu trabalho na tecnologia, com Brick, maior fornecedora de Wi-Fi na África subsaariana, em formato de roteador, alimentado por bateria e que pode funcionar até 8 horas sem energia elétrica. Um avanço que contorna as falhas de energia presente em alguns países africanos. E no Brasil, temos algum nome? Muitos. Mas escolhi um bastante representativo. Eu demorei de entender o que era ser uma mulher negra na ciência, no sentido da representatividade. Jaqueline Góes de Jesus Muitos já devem saber quem ela é, mas aqui vai um reforço. A biomédica e doutora em patologia humana e experimental, Jaqueline Góes de Jesus, foi a cientista que coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, lá em fevereiro de 2020. Lembrando que a média de tempo em outros países foi de 15 dias. A cientista baiana desenvolve pesquisas ao nível de pós-doutorado no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da USP, e integra o Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para descoberta, diagnóstico, genomica e epidemiologia de arbovírus. Apesar do vasto currículo, ela firmou entrevista ao veículo gaúcha ZH, que ainda tem um longo caminho para percorrer na ciência. A pesquisadora também se animou com o tanto de rostos jovens e femininos cientistas brotando pelo país. Aproveitando o falatório do filme da Barbie, saiba que a Mattel criou uma Jaqueline para homenagear profissionais da saúde. Esses foram alguns nomes de mulheres negras que estão fazendo história na ciência e abrindo caminho para muitas outras. Conta aqui pra gente, quais outras cientistas negras que vocês conhecem e admiram? Compartilhe com a gente aqui nos comentários. E aí, gostou do vídeo? Conta pra gente aqui nos comentários. Aproveite para assistir aos outros vídeos do canal e seguir as redes da Alma Preta. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo e compartilhe.